Você! 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 Você e seu Face, imaginei que você fosse bem melhor Você e seu Face, e te confesso que fiquei numa pior Você e seu Face, foi fácil, você e legal E se eu compartilhasse era manchete de jornal Você e seu Face, imaginei que você fosse bem melhor Você e seu Face, e te confesso que fiquei numa pior Você e seu Face, foi fácil, você e legal E se eu compartilhasse era manchete de jornal E eu te pergunto, que foto, que foto é só foto? Você de tanga, rebolando a peça Com uma lata de energético na mão Fazendo bem sim, tipo tentação Virando o zóio, descendo até o chão E a sua mãe te visse e revirava no caixão Fazendo bem sim, tipo tentação Virando o zóio, descendo até o chão E a sua mãe te visse e revirava no caixão Fucei seu Face, e se eu compartilhasse era manchete de jornal Fucei seu Face, e se eu compartilhasse era manchete de jornal Fucei seu Face, e imaginei que você fosse bem melhor Fucei seu Face, e te confesso que fiquei numa pior Fucei seu Face, foi fácil, você e legal E se eu compartilhasse era manchete de jornal E eu te pergunto, que foto, que foto é só foto? Fucei seu Face, e se eu compartilhasse é manchete de jornal Fucei seu Face, e se eu compartilhasse é manchete de jornal E se eu compartilhasse era a manchete de jornal E se eu compartilhasse era a manchete de jornal